O curso de Direito é um dos mais procurados nas universidades brasileiras. Só que na FURB são 1.300 alunos matriculados. O João conta que antes de fazer Direito, pensou em psicologia, publicidade, mas por fim resolveu seguir os passos da mãe. Hoje ele trabalha com Direito Empresarial. O que eu mais gosto é justamente isso, de estar em contato com vários ambientes ao mesmo tempo e ter a possibilidade de experimentar um pouquinho o dia a dia de outras pessoas, de mergulhar um pouco no mundo de cada uma, porque para eu entender o problema e para entender a melhor alternativa que a gente tem, eu preciso entender o que aquilo representa, o que aquela pessoa faz. Quando se fala em Direito, logo se pensa em processo, fórum, mas a formação vai além disso. Pode atuar em carreiras como a magistratura, juízes do trabalho, juízes federais, juízes da justiça comum, ele pode ser um promotor de justiça, ele pode atuar como auditor fiscal, então na questão, no próprio Ministério do Trabalho, ele pode atuar também como professor, que é a nossa docência aqui, através de mestrados e doutorados ele se qualifica para docência, ele pode fazer concursos públicos para atuar como técnico judiciário, como auxiliar judiciário nas mais diversas áreas, pode ser juiz leigo. O júnior está quase terminando o curso. O foco agora é ser aprovado no exame da ordem. Você ouve muita gente dizendo que reprovou, que é difícil, que isso e que aquilo. Pois bem, eu posso dizer que não é um bicho de sete cabeças, que se você tiver determinação, se tiver planos, se tiver metas, planejamento de estudos, você tem que saber o que você está estudando. Fazer aquilo com amor e carinho, com muita força de vontade, você com certeza alcança o objetivo. O exame da OAB é temido por muitos alunos. Hoje, mais de 5 milhões de brasileiros foram reprovados na OAB. Quem não passa no teste, não pode assinar como advogado. Por isso, recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que autoriza pessoas formadas em direito a exercerem atividades que atualmente são permitidas só para quem já tem a ordem. É a chamada carreira paralegal. A coordenadora do curso de Direito da FURB discorda da proposta. Eu considero que o projeto, ele vem de forma contrária à Constituição. Seria um projeto inconstitucional, em razão de que o advogado hoje, pelo artigo 133 da própria Constituição, ele é considerado indispensável à administração da Justiça. Então, muitos atos que são realizados pelo profissional necessitam de uma eficaz preparação, de alguém que esteja realmente preparado para poder atuar nessa nossa sociedade complexa dos dias atuais. Recentemente, os advogados também conquistaram a inclusão na categoria beneficiada pelo Super Simples. O Super Simples visa facilitar e diminuir o esforço que o microempresário e o empresário de pegar no porte tem que fazer para fazer a sua operação girar. Então, e tinha uma restrição de que o advogado não se enquadrava nisso, mesmo atendendo os limites de teto de faturamento que a lei estabelecia. Isso agora resolveu incluir-se a advocacia também nesses patamares. Isso para efeito prático, o que se espera e provavelmente vai acontecer, que advogados que tinham um dia-a-dia de informalidade passem a abrir seus escritórios, regularizem a sua questão.